Segundo o IBGE, há 10 anos, somente a metade dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos que trabalhavam possuíam ensino médio. Hoje, dois terços desses jovens já concluíram o ensino médio. E somados aos que ainda estão estudando, o resultado é muita gente se encaminhando ao mercado de trabalho ou buscando uma oportunidade. Se a gente não sabe o que a gente quer, numa feira assim sobre cursos a gente consegue identificar o que a gente quer fazer no futuro, se quer fazer uma faculdade ou só um curso técnico. A maior dificuldade que tem hoje em dia é a entrada no mercado de trabalho por não ter experiência, mas hoje a gente vê bastante qualificação e cursos que tem para se aperfeiçoar. E as oportunidades oferecidas são muitas, tanto de instituições particulares quanto de programas do governo. Nesse espaço, possibilidades como as oferecidas pelo Programa de Oportunidades e Direitos do governo gaúcho tornam-se conhecidas e disponíveis. É uma oportunidade para os jovens de 14 a 24 anos trabalharem, construir o seu futuro pelo caminho do bem. Todos os jovens recebem meio salário mínimo regional, tem carteira assinada e dois anos de curso. Os jovens também tiveram acesso a uma agência móvel de empregos com confecção de carteira de trabalho, oportunidades de vagas e encaminhamento de seguro-desemprego. As estatísticas revelam que na última década os jovens estudaram mais, mas tiveram mais dificuldades de obter emprego. Dificuldades que devem ser menores para os jovens de agora, que tem mais oportunidades de formação e qualificação. Hoje nós temos um conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelos três entes, que leva a inclusão dos jovens, principalmente daqueles que estão excluídos das oportunidades.